Hora certa de passar aqui na Kids for Baby, o lugar certo pra você, mamãe, quer fazer um quarto completíssimo pro bebê, não? Kids for Baby, o lugar mais completo do Brasil pra você montar o seu quarto. Qualquer opção de tamanho, de modelo, de cor, do piso ao teto, a decoração mais completa. Papai e mamãe, venham fazer seu orçamento. E o gostoso, mamãe, é que combina com seu estilo. O que é madeira clara? Você tem que é laca, tem sete tipos de pátina, não é isso, Sérgio? Sete cores de pátina, tá? N modelos de tamanhos de armários e berços, tudo com garantia permanente da matéria-prima, berço em madeira 100% de madeira maciça. Vamos até falar esse, por exemplo. Esse berço rico em todos os detalhes, um dos berços mais bonitos do mercado, só esta semana. Qualquer acabamento, seis parcerinhas de R$ 99,00. É um preço bonito demais, é um preço bom, mamãe. O berço é bonito e o preço é ótimo. E você faz o quarto completo, é o papel de parede, é o piso, é a persiana, é o detalhe do kit, é o bordo. Tudo aqui, mamãe, quando entra, já tem vontade de levar tudo, não é mesmo? A gente sugere várias opções aqui de montagem, mas você pode vir e escolher o que você quiser, a gente adapta em qualquer lugar, em qualquer quarto. Exatamente. E olha só, mais uma opção, que é o berço mais acômoda, um preço muito legal que você está fazendo. Super promoção, berço padrão americano mais cômoda, seis parcerinhas fixas de R$ 149,00, só esta semana, qualquer acabamento. Alcântara Machado, R$ 2.940, o telefone aqui. R$ 669,29505. E Moema, Vinal Carinas, R$ 404, telefone R$ 553,355,466. Também tem Campinas. Campinas, no Centro Comercial do Alphaville, na Teodoro, no Sampaio. Qualquer dúvida, de domingo a domingo, R$ 669,29505. R$ 4, baby. Ou melhor negócio. É lindo.